Eu pensei que ia comprar que nem ele para o lado do lado, para a mesa que faz bem grande. Só para você que... Ah, eu vou te ouvir, não. Qual é essa que você queria? Eu pensei que essa é a sua. Mas a sua área é bem melhor. Eu acho que essa é melhor. Certeza. Eu acho que essa é melhor. Vai. Que melhor aqui. Qual é o negócio que eu vou contratar aí? É... 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 É um modelo aqui, né? É de... É... 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 É o negócio... Tá vendo a voz aqui? Vou cá no põe. Tá no escondo. Agora eu sei... É... 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 Tchau, tchau. Tudo ok, só o que ponhamos aqui Tudo ok Tudo ok Tchau, tchau. Isso! Toma aí, vai sobrar 5 de troca aí, ó. Toma aí, vai sobrar 5 de troca aí, ó, vai sobrar 5 de troca aí, ó. E aí, vai sobrar 5 de troca aí, ó. E aí, vai sobrar 5 de troca aí, ó. E aí, vai sobrar 6 de troca aí, ó. E aí, vai sobrar 9 de troca aí, ó. Obrigado aí, Lu. E finalmente este computador vai para a minha residência. Vou trabalhar para assistir o canal para assistir agora. Finalmente, a luta acaba aqui. Eu volto já já lá na minha residência com este computador funcionando. Até já, turminha. Valeu esta transmissão. Tchau. Tchau. Tchau.